Oi meninas, tudo bem com vocês? Bom, é... Eu vim aqui meninas pra gravar mais um vídeo Eu tô nos preparativos do aniversário do meu filho Rian Eu peço desculpa pela iluminação Que tá uma correria Eu tô conseguindo gravar só agora Eu vim gravar pra vocês os descartáveis E algumas compras que eu fiz aleatórias Coisa pra mim terminar de... Fazer o centro de mesa, bolo, essas coisas Eu vou mostrar pra vocês, vocês vão entender Eu comprei meninas Descartável eu comprei Sete pratinhos desses Um, dois, três Quatro, cinco, seis, sete Foi 99 centavos cada um É... Lembrando meninas, que na minha festa vai ter mais ou menos umas 50 pessoas Mas aí eu comprei Porque é melhor só bota que faltar Comprei Cinco desses Porque eu comprei só cinco Porque quando eu vou colocar na mesa com salgado Eu acho que só cinco dá Porque esse aqui não vai pra um pra cada pessoa, né? Esse aqui foi um e noventa Comprei esse... Esse copo Foi dois e cinquenta Vem cem copos E comprei, meninas Esse aqui que eu vou dar pros crianças Esse aqui foi... Foi três reais, dois noventa, uma coisa assim Com cinquenta unidades Um verde Aí eu comprei dois guardanapos Foi um e vinte cada um Acho que dois é o suficiente E comprei esse verde Pra mim colocar na mesa Esse aqui foi... Acho que esse aqui foi dois e pouco, menina Não me lembro Comprei Saquinho de pipoca Esse aqui é o Pedro Vem cem unidades Aí eu quero fazer um pipoca Com o menino Comprei, menina Mais dois negocinhos desses E não sei onde que tá o outro Aí eu comprei mais dois Porque eu tinha comprado trinta, né? Aí eu comprei mais dois Pra fazer cinquenta Porque esse calor, menina Que estou gelatina Que estou gelada É muito bom, né? Então eu comprei mais dois Pra fazer cinquenta Comprei esse canudo Comprei ele no preto Esse normal mesmo, menina Eu procurei com esse canudinho De papel Mas eu não tava achando Da cor que eu queria Aí eu achei esse aqui, ó Esse aqui é aquele flexível Acho que vai ficar legal Na garrafinha Não lembro o preço, meninas Aí eu comprei Essa colherzinha preta Eu tinha comprado Minhas primeiras Essa verde Tá vendo? Mas como os copinhos A maioria deles São verdes Então eu fui Comprei o preto Então eu tenho a opção De usar verde e o preto Qualquer coisa A gente guarda, né, menina? Sempre fazendo Comprei talheres Garfinhos No verde e no preto Foi dois e cinquenta Cada um É Meus cinquenta unidades Eu comprei sempre Comprei também, menina Esse balão aqui, ó Eu até abri Porque eu vi um cismô, menina Porque eu queria um Ele tem medo Mas pra ficar sofrando Aí eu comprei Esse aqui Que eu vou usar Muito pouco balão Eu comprei só esse Comprei esse transparente aqui Foi oito reais Esse aqui foi seis Foi cinco e noventa e nove E comprei esse aqui Da Maluca Essa Nunca ouvi falar Nessa marca Porque só como colocar No centro de mesa Eu não acho Que balão Eu comprei, meninas Esse aqui foi dois e noventa e nove Comprei dois Sacolinha pra cachorro quente Esse aqui é do Mini Então é Eu vou fazer Cento e cinquenta cachorro quente Meninas Aqui vem noventa e cinco Cada um Comprei também, meninas Essa forminha Que a menina vai fazer Os dois pra mim Eu encomendei os dois Mas aí eu quero Ficionalizar elas Pra me colocar algumas Na mesa Bonitinho Aí pra lembrancinha Das crianças, meninas Eu comprei esse aqui, ó É um tubete De bolha Eu comprei no verde E no preto Eu até tirei um aqui Pro Rian, menino, brincar Eu tô fazendo Vinte lembrancinhas Então eu não vi Que eu vou colocar em todas Porque são poucas crianças Que brincam com isso, né, menina Eu ainda vou ver Vou ver na minha lista Quais são as crianças Mesmo que brincam Aí eu coloco Aí eu comprei também Eu quero fazer o centro Eu quero fazer o centro de mesa, meninas E quero fazer um reloginho Pros meninos Colocar no braço Eu vou ver se dá certo E se dá tempo, né, meninas E comprei Esse aqui é toalhado Que não tinha acabado Esse aqui foi Foi R$5,50 E os outros Foi R$1,50 E comprei esse aqui também, ó Com glitter cinza Que é pra mim usar Vou fazer um detalhe no bolo Esse também foi R$5,50 E comprei também, meninas Uma coisa que eu tava querendo muito Deixa eu ver Vou mostrar aqui pra vocês É usar apliques Com a letra R Eu fui na galeria do Avidor E achei Aí eu achei o R E o 3, meninas Eu tô até começando a usar Foram R$8,00 O pacotinho com R$10,00 Bom, o vídeo de hoje é esse Se vocês gostaram Não deixem de curtir E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo